É o seguinte, pra ativar os mísseis dele, você tem que rolar o scroll do mouse, né? Vai aparecer as pistolas, mas só continuar rolando o scroll do mouse. Aí ó, pronto. Opa, passei na metralhadora. Passou o scroll do mouse rapidinho aí, se não tiver nenhum ar, melhor ainda. Aí ó. Se rolar o scroll do mouse, míssele. Desviado. É ó, só. Se você não tiver com nenhum ar, melhor ainda. Bom galera, a primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o mod, é claro, né? E vocês vão baixar isso aqui ó, esse DLC M2. Eu já fiz o download, né? Aí bem aqui tem uns passo a passo do que fazer, né? Agora a gente vai primeiro pra isso aqui ó, esse MK2, que é esse arquivo aqui, né? Que eu já baixei, ele tá aqui no PC, peraí. Ele tem 200 MB aqui, peraí, isso aqui ó. Opa. Vou extrair logo ele aqui. Ele precisava extrair não, era só jogar direto na pasta, mas tudo bem, tudo bem. Não precisa mais disso, pronto. O mod, eu vou separar isso aqui numa pasta mais fácil de achar. Pronto, tá um aqui. Pronto. Esses dois arquivos aqui que vocês vão baixar ó. Ah. É, MK2 DLC. Que tá aqui o link dele. E o mod. Aqui ó. Pronto. O que vocês vão fazer é o seguinte. Esse MK2 DLC. Vocês vão pegar isso aqui ó. Vão copiar. E vão soltar aqui ó. Na parte mods. 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 Opsage. DLC. Pronto. Vocês vão soltar aqui. Pronto. Volta lá pro... Pronto. Isso daqui. Essa DLC list. Isso aqui é o script que vocês vão colocar lá no... No... No OpenAI. É... Pronto. Pessoal, é o seguinte. Essa lista aqui é pra vocês substituir o que tem no OpenAI. Mas vocês não vão fazer isso não. Por quê? Porque o OpenAI provavelmente você já tem outros jogos, né? Ou quer dizer, outros mods. E você não quer perder esses teus mods, né? É... É o que você vai fazer é o seguinte. Você vai aqui no... No... DLC list. Emerson. Tá aqui o caminho, né? Caso vocês não tenham favoritado. Tá aqui o caminho. OpenAI. GTA. Mods. Update. Update. RPF. Command. Data. Aí vocês vão aqui. Opa. Aqui não. Esse daqui ó. Editar. O Ctrl N. Vão vir aqui embaixo. E vão soltar essa linha aqui ó. Essa linha aqui. Isso daqui é o que vocês vão digitar lá pra pesquisar, né? Pra spawnar o carro. Vamos lá dar um salve. Pronto. A gente já fez toda essa parte aqui ó. Né? Vem, continuando. É, você não fecha seu... É... Opify ainda. Você só vai aqui no... GTA, né? Aí a gente vai instalar isso aqui agora ó. Todos esses arquivos aqui ó. Você vem mods. Update. 64. DLC Pact. Aí você vai... Lá na pasta do mod. Aqui ó. Comand. Data. Aqui. Você vai abrir isso aqui ó. Esse Vehicle House Meta. Fazer o seguinte. Você vai pegar... Esse arquivo aqui ó. E jogar aqui. Você vai voltar e vai... Level Apps. Não, você vem aqui. Aí você vem aqui ó. Sai o levers. Forest. E... Esse arquivo aqui ó. Vehicles. Você taca aqui ó. Aí ó. Viu que mudou? Vezes os três arquivos aqui ó. Você vai botar pra cá ó. Viu? Esses três arquivos aqui ó. É o mesmo... O mesmo nome que você tá vendo aqui ó. Esses aqui ó. Você vai jogar pra cá. Só joga pra cá. Pronto. Pronto. Aqui você vai voltar. Vai aqui no 64. Pronto. Sobrou foi esses arquivos aqui ó. Você vai... Levels. GTA 5. Vehicles. E vai abrir isso aqui ó. Pronto. Isso daqui... Você vai jogar aqui dentro ó. Pronto. Adicionado. Pronto. Feito tudo isso. Você já pode fechar. Já foi tudo instalado. Essas são os mods que eu vou... Testar depois. Aí agora a gente vai pro jogo. Pessoal. Esse aqui é o... É o mod né. Olha... Cara. Olha só isso aqui velho. Cara tá muito daura. Muito bonito. Muito bonito. É... Vocês podem usar qualquer treinador pra... Spawnar ele ó. É só usar o... É só olhar lá o nome... Aqui ó. É... MK2 né. Que... Pra spawnar que ele aparece. É. Aí esse aqui é o... Esse aqui é o mod. Vai. Beijo. Cara. Olha os detalhes. Olha o gancho cara. O gancho. Cara. Esse aqui é muito daura. Muito daura. Olha o tamanho do canhão velho. Olha o canhão. Os turbino. Olha. A parte traseira. Agora. Dá uma olhada aqui ó. Beijo. Isso aqui é... Olha as rodas dele. Pra cobrir individualmente. Cara é muito fácil da fazer manobra com ele. Ah. Isso aqui é a rádio né. Vem. Deixa eu deixar de ligar daqui. Ah. Ah. A visão dele por dentro. Isso aqui é a visão dele por dentro. with, deixa eu deixar de ligar aqui ó. Fire, vai é isso lá. Não, não, não. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. da chico é muito da hora Eu vou adicionar esse carro! Entra aqui Ha, ele aqui colocou o paraquedas Agora o que eu tenho aqui guardado Ha, ha Acho que eu vou fazer uma coleção Acho que eu vou fazer uma coleção desses carros Eu vou colocar o do filme Batman e Golden Depois eu vou fazer um tutorialzinho dele Inscreva-se no canal E ative o sininho Para vocês verem a notificação do próximo mod Que eu vou soltar do outro carro do Batman Tenho mais dois selecionados Para apostar Também tenho Eu vou instalar também a moto A moto do Batman E é isso aí Valeu quem ficou até o final Boa sorte para instalar O mod funciona Até mais É isso aí E é isso aí Obrigado.